E aí cubistas, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer a reconstrução do mais novo WR de Square que foi feito pelo Max Chow na semana passada com uma média de absurdos 5.02 segundos Ele bateu o WR duas vezes nesse campeonato, ele começou fazendo 5.82, que foi o primeiro tempo abaixo de 6 segundos a primeira média, abaixo de 6 segundos da história, e no final, na terceira rodada, ele fez um 5.02 E é absurdo porque o Samir, que é outro cubista muito bom também no Square, que tinha um recorde mundial antes dele fez um 6.06, né? E também fez dois sub-6 nesse campeonato Então, com esse campeonato aqui agora, as cinco primeiras médias do mundo são sub-6 sendo que antes não tínhamos nenhuma, o que é absurdo de todas as formas possíveis E nesse campeonato também tivemos excelentes singles, né? Vários singles muito bons que foram feitos aí por várias pessoas Tivemos o WR de single feito pelo Samir com 4.37 Dois recordes norte-americanos, que eram recordes norte-americanos empatados antes do Samir bater feito pelo Sammo Fang e pelo Benjamin fizeram 4.45 ao mesmo tempo com a mesma solução Foi bizarro assistir isso também Vários outros tempos de 4 segundos também Enfim, concreto, foi muito bizarro E ele serviu pra provar que OBL, de fato, é um metro eficiente pro Square Agora temos o WR com OBL, temos várias coisas acontecendo com esse metro Então, com certeza, é um metro que... Eu não vi nem que tem futuro É um metro que tem, com certeza, presente aí na comunidade do Square E como eu não sei boa parte dessas coisas que eles usam Eu vou ter que aqui fazer umas pausas, né? Talvez fazer algum ritmo um pouco mais lento que outro Pra poder acompanhar aqui na minha colinha Mas espero que vocês entendam aí E vou tentar explicar com o máximo de detalhes o que é que tá acontecendo Então, antes de começar, já aproveita pra deixar o seu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de quando eu salvo de novo por aqui Entra no servidor do Discord, o link fica sempre aqui na descrição E se quiser comprar um cubo, eu recomendo a um cube Uma loja da Brasileira focar em cubos mágicos É lógico, eu sempre recomendo pra quem gosta de cubos mágicos E quer encontrar os melhores preços O link vai estar aqui na descrição E você pode usar meu cupom de desconto pra ajudar com o preço final da compra E se quiser apoiar o canal, temos a opção do Seja Membro Então, bora lá Vamos começar a reconstruir aqui cada uma das solvas dele Então, essa é a primeira solva da média Ele fez um 5.23 nesse Square Bowl com 2.87 de SPS O que não é tão alto comparado com o que vocês vão ver daqui a pouco, certo? Mas como ele usa o BL agora, também não é mais necessário um TPS tão alto Então, ele acabou pegando um caso aqui de Shield e Scalop E ele começa rotacionando e ele vai resolver dessa forma aqui Transformando em Scalop, Scalop Dessa forma, ele joga pra cá e resolve assim, certo? Uma solução bastante padrão aí desse caso aqui de Cube Shape E aí caiu esse caso aqui de OBL pra ele Então, pra quem não sabe, no Square a gente tem aí várias possíveis métricas que podem utilizar Ou seja, geralmente começa resolvendo a Cube Shape Porque é transformar ele de volta em quadrado, né? Não necessariamente um cubo, porque pode faltar essa camada do meio aqui Aí depois, o que era comum até um tempo atrás Era fazer os cantos, depois os meios Depois perguntar os cantos e perguntar os meios, certo? Só que tinha a paridade que foi resolvida com o método CSP Que evita a CSP na paridade Com isso, abriu-se portas pra PBL Que faz com que você resolva as últimas duas camadas ao mesmo tempo E aí a OBL acabou se tornando considerável Por uma série de pessoas que começaram a investir nesse método um tempo atrás E agora se tornou realidade, né? Esse aqui é um caso chamado de Plane e Pinwheel Isso aqui é o Plane, que é como se fosse um T aqui, né? Certo? E o Pinwheel é esse padrãozinho aqui E eu não conhecia esse algoritmo aqui Acho que quando eu cheguei a prender o BL uma época lá Mas eu não continuei treinando, infelizmente Devia ter continuado Mas eu usava um outro algoritmo pra esse caso aqui com toda certeza O que ele faz é algo brilhante, né? Ele faz uma JJ aqui nesse ângulo Porque a J vai trocar esses dois E esses dois vai fazer com que aqui fique uma linha E aqui vai mandar esses dois pra cá O que vai fazer com que fique uma linha também Então ele simplesmente faz JJ E depois ele insere aqui com o movimento E a PBL cai pra ele uma PBL muito fácil É um caso de 5 slices É o chamado KK E ele executa KK dessa forma aqui Certo? Aí nessa parte aqui são puramente algoritmos, né? Até tem como explicar como funciona o KK e coisas do tipo Você faz PJ e PJ atrás pra NN Só que são vários algoritmos São vários cancelamentos E fica um pouco complicado explicar tudo isso daqui aqui Mas é um caso relativamente fácil São apenas 5 slices Então tiveram aí um total de 15 slices Nessa solve Que é uma quantidade bastante baixa, né? Pra média Quando você considera um método completo Mas quando você utiliza o BL Esse tipo de solução acontece com bastante frequência Então parabéns aí ao Max Park pela primeira solve Bora agora pra segunda Que é também a pior solve da média No segundo embaralhamento Temos esse caso aqui, certo? Que é um caso de 5 meios e 1 meio Com esse padrãozinho aqui Que forma aí um pseudo squarezinho aqui, né? Mas, enfim Não sei exatamente o nome desse caso aqui Se alguém souber me coloca aí nos comentários E ele acaba errando o trade de CSP nesse caso E é por isso que ele faz um 9.73 Que é com certeza o pior tempo da média, né? Esse tempo aí é quase o dobro dos outros tempos Que ele tava fazendo Então, enfim Ele começa fazendo uma rotação de Y2 aqui, né? Deixa nessa posição Faz um U2 E resolve do jeito tradicional Que é Com Transformando em Scalop Kite, certo? E aí caiu esse caso aqui Que é quando você tem um bloco E um pseudo bloquinho, né? E um ponto e uma linha, né? Um ponto e um meio E como o meio tá indo pro mesmo sentido Da... Aqui, né? Tá indo pra esquerda E aqui esse meio tá indo pra esquerda O algoritmo é o caso bom Que são apenas 3 movimentos Que se resolve dessa forma aqui Com o movimento pra esse caso E finaliza O problema aqui Ele percebeu que ele tinha errado a Cube Shape, né? Desse ângulo aqui A gente daria pra perceber Que seria algo como Um caso D E um caso S Que é um caso muito bom Então se fosse realmente Esse aqui a solução O tempo seria muito bom Provavelmente um 5 baixo Talvez até um 4 Mas o linha Quando você faz o D2 Você percebe que embaixo Temos uma Y O que significa que temos paridade E que o caso Evidentemente Não é muito bom Então o que ele faz É resolver Ad Ad Atrás Pra reduzir Faz um menos 1 Aqui embaixo Certo? E aqui Ele já tinha ferrado Toda a Solve, né? Mas o que ele faz É levar isso aqui pra cima E resolver Aqui A paridade Fazendo linha Barra O linha Barra E aí vira um caso adjacente Ele resolve a paridade E a linha, né? É evidente Opa Aqui Quando tinha um caso Assim Quando tiver um caso Assim embaixo Você pode simplesmente Fazer M2 E o caso adjacente Que é um pouco mais rápido Se você não souber a paridade Isso aqui é muito melhor Se não souber a CSP, né? Isso aqui é muito melhor De se fazer O Maxwell Aparentemente não sabe Esse caso E ele nem precisa saber Porque ele não Precisa mais de paridade Ele sabe o CSP Mas esses erros Acontecem Eles são importantes Pra gente aprender E evoluir com eles Pra terceira solve Ele fez um 4.97 O primeiro sub 5 da média E adianto Os próximos duas solves Também serão sub 5s Ele começa Com um caso Que eu gosto bastante Pra falar a verdade Esse aqui é um dos meus casos Favoritos de CubeShape Só que ele não usa O mesmo ângulo que eu Ele resolve por aqui Ele começou trazendo pra cá E reduzindo a paridade Dessa forma aqui E ele executa por trás Mas é uma questão Que eu particularmente Não gosto muito Pra falar a verdade Mas é a que Muita gente usa E beleza E aqui cai um Um dos melhores casos De OBL Que é GoodTumb GoodTumb Que são Quando os dois Estão apontando Na mesma direção Os dois estão Na direita do cubo Esse caso aqui São apenas dois movimentos E ele resolve Dessa forma E pra ver PBL Que é um caso Muito fácil também PLLA PLLF Que aqui é simplesmente Fazer JJ E PLLU Good É duas PLLs Boas Essa solução Teve 16 movimentos E 3.22 Slices Barra E aí virou Esse caso aqui Que é apenas um slice Pra scallop kite E evidentemente Aqui resolve Da forma tradicional Caiu aqui um caso Que já tinha caído antes Que é quando tem uma linha E um ponto aqui De novo Ambos estão indo pra esquerda Só que dessa vez O bloquinho Está em cima Ao invés de embaixo Certo Então ele resolveu Isso também Da maneira tradicional Traz pra cá E resolve Dessa forma E aí caiu um caso Bastante fácil De PBL Também É evidente Em recordes desse tipo Você espera Que tenham casos bons Mas isso não tira O mérito dele Evidentemente Saber esse tanto de coisa Dá trabalho E conseguir executar Isso tudo bem Sob pressão Dá mais trabalho Ainda Então aqui caiu um caso De PLU Hyper LA E ele executa Da forma tradicional Que é com dois CP JJ Pra JJ 6 e 3 4.84 16 movimentos 3.31 Por segundo E pra última solve Que garantiu pra ele O 5.02 de média Tivemos um 4.86 Com 17 movimentos E 3.5 Por segundo Que é absurdo Com toda certeza Ele resolve Resolver esse caso aqui Com dois slices Pra skill up kite Dessa forma Aqui Sai em uma rotação Na inspeção E resolve o caso De maneira Completamente natural Temos aqui agora Block EX Certo Que é quando tem Esse padrãozinho Aqui Ele traz pra frente Desalinha Preservando o bloco E executa Dessa forma Aqui E aí agora Temos aqui Pra felicidade dele PJ IP Que é um caso Muito simples De PBL Também É apenas JJ Pra ED ED Cancelando No flip E finalizando A solve Podendo comemorar Pode gritar Pode fazer o que quiser 5.02 Agora é dele Insano esse WR Sem comentários Nenhum Assim De crítica Nem nada Do tipo Porque as solve Foram Insanas Óbvio que não foram perfeitas Ainda tem um longo caminho Pela frente Sub 5 é possível Quem sabe até menos Do que isso Adoraria ver Eventualmente um sub 4.5 Não sei se será possível Mas acho que nunca imaginávamos Nem que teríamos um sub 7 Que foi a barreira Que eu quebrei curiosamente Há 4 anos E agora Ver um sub 6 sendo feito É algo absurdo Então daqui a 4 anos Nunca se sabe Onde poderemos estar Então quem sabe Ainda não tem um longo caminho Pela frente Então galera Essas foram as reconstruções Qualquer dúvida Estou à disposição Nos comentários Esse foi o vídeo Para que tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal O vídeo fica por aqui Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau